Plantão de Respostas Deus Como podemos compreender Deus? Kardec inicia uma série de perguntas aos espíritos questionando sobre o que é Deus e a ele é feita a seguinte afirmativa Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam-lhe Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Amém. 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 Amém.